E aí pessoal, aqui quem fala é o Elinjo galera E dessa vez nós estamos no triatlo insano aqui galera O triatlo que eu já tinha jogado aí na live do Cavaco e tal E achei muito da hora de trazer aqui Guerra Civil, Hashtag Pira Os caras fizeram pelos Pira aí Mas ficou muito da hora, é uma trolada de pistola Um triatlo de pistola na verdade Elinjo, Elinjo, que lado você está? Eu estou do lado direito Que lado você está? Opa, eu estou do lado safadão Do lado safado Estou bem no pé dali, bem no pé Vocês estão no meu time? Eu estou, está todo mundo no time Fechou então, fechou então, cuzão Bora, vamos ganhar essa porra aqui Vai Elinjo, nada Eu estou nadando velho, eu estou em primeirão pô Fala comigo assim não, eu sou um tubarão aqui, tá ligado? Bora Elinjo nem sabe nadar Mano, eu estou nadando aqui numa sereia diva aqui com o meu caçola Como uma sereia Como uma deusa Agora a gente vai ter que correr que nem os... Olha o Elinjo ali na frente Olha o Cozinho Olha o Elinjo Tem um filho da puta, ele veio para o nosso lado aqui Ele está passando a faca com todo mundo aí, cuzão De olho nesse moleque aí, ele vai vir atrás aí, ó Ele vai pegar a foto e vai e sabe, né? Relaxa, relaxa Relaxa que eu sou o primeiro que chega lá Eita, olha as pistolas lá Eita, pega Vai, vai, vai Bora 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 Cai Eu caí Maluco, eu caí Eu também, velho Tome Tem como voltar, velho? Boa, mas tem Ah, vocês caíram? Vocês caíram aonde? Ah, na hora que pega Tem uma Ah, velho Ah, desgraça Pera, pera, tem uma loucosta, velho Agora eu desanimei Desanimei Vai, Elinjo Ai, ai, pera, pera, deixa eu correr, deixa eu correr aqui Espera, tem quantas balas? Beleza Beleza, beleza Não, Elinjo, bateram no arco Beleza Não, filho da puta Que droga, mano Eu tenho que ele ir para favorar alguém Vai, Thiago, matei um boom Vai Ah, que caralho Vai, Midlander Tô sobrando de novo, hein Tem um cara do nosso lado, hein Vai, Guto Tentei pelo lado deles e pá, tá ligado? Tô indo O que eu tô fazendo? Desligue Vai, 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 deixa eu ver o Guto Deixa eu ver o Guto Vai, Thiago Porra Ah, o cara matou Vai Tem que pegar aqui agora Tem o Guto aqui, ó Tô vendo o Guto Vai, Guto Vai, Guto Vai, Guto Não, Guto, saindo do nosso lado mesmo Agora você corre, seus balas vão te varar e tirar aí quando você estiver na passarela Vai Corre, Guto Acelera 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 Tu vai todo Olha, meu Deus, olha que mula Pega a bala aí Olha a arma vem atrás, vai, pega atrás aí, vai Mano, é 3x2, velho Mata Mata Olha ele, vai estar na sua direita aí, na sua direita Pera Vai, mata, mata Mano, mano, o cara não vai conseguir matar Vai, vai, mata Porra, Guto, ele tava ali, velho Vai Vai Vai, o outro cara tá onde? O outro cara tá onde? Pera, pera Vai, volta lá atrás Volta aí, volta aí Volta de pé, volta de pé Volta de pé, velho Ele tá lá na praia, ele tá por ali, vai O cara daí tá na praia, maluco Cuidado pra não cair, cuidado pra não cair O maluco deve tá sem arma, relaxa André Luiz, André Luiz é burro É burro, é burro Não, cuidado, cuidado Você vai ficar preso aí Vai ficar preso aí Não pula aí, não pula aí Se você vai se matar Não pula aí, moleque Você vai se matar Agora você fica Tem como voltar aqui, olha Boa, isso é isso Não pula Você vai se matar Se você pular aí, você vai se matar Tô avisando Eu já pulei daí e me matei Vai Não tem como pular Já era, já era Deixa eu ver o frango lá Esse é o pular de bicicleta, eu vivo Meu Deus, fica vivo Só fica vivo Só fica vivo Só fica vivo Só fica vivo Relaxa Não, aqui, olha Você morre Vai ali, ali Vai, mata Tira, maluco Mata Ei, meu Deus Agora você pode pular Caralho Vamos, velho André Luiz quis dar um espertão Se fudeu Se fudeu Agora vamos ver essa porra Bora, maluco Agora é pra garantir a vitória Agora eu não vou morrer, não Agora eu vou jogar Bora, 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 bora Aqui é bodybuilding Go Bodybuilding Vamos lá Caralho Geraldo é um piquinho, tá ligado Tá todo douradão ali Mano, aqui Mano, minha roupa é muito da hora Eu gostei dessa roupa Eu acho que eles lá Eles ficam na vantagem Ah, dor no pescoço agora Não tem esse gosto da vantagem não, irmão A vantagem é que a gente acaba É na bala, tá ligado, neguinho Nós metemos bala nos comédios Tudo, tá ligado Nos palhaços Tá ligado aquele vídeo Que tu me mostrou, Lígia Do moleque lá Você matou o cara Aí que foi aquele vídeo lá Bora Bora Mano, o cara me deu um burro, velho Mano, você também é meio burro, né? Você vem atrapalhando o outro Tem como voltar Tem como voltar Tem como voltar Ai, me lasquei Me lasquei, você daqui Você daqui Você daqui Ai, eu babaca Mas eu já entrou, eu caí Boa, matei Não fui eu não Vou ficar de olho Os caras de bike O maluco me empurrou com a bike Cadê, cadê, cadê Salve, velho Pera, cadê, cadê Apareceu ali, é bala Vem Ah, se ferrar também Eu tô empurrando Não, velho Minha porra Ah, morri Ah, que desgraça Vai, frango Bora, frangão O que sabe que tem como De carro Vamos assistir o Lígia De carro, velho Tu tá louco Eu ia tentar zoar Cadê, cadê Eu quero ver os caras vindo de bike ali Vai meter bala neles Pera, tem um cara do lado de lá Cadê ele Eu posso ver sua perninha Eu posso ver Ah, morreu Só voltar, cuzão Só voltar Cadê, cadê, cadê Oi, quantos rodados Oi, Lígia Cadê o cara? Caralho, parece que o Lígia quase morreu Cadê o cara? 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 Ele tá aqui? Tá aí, tá aí embaixo Tá lá embaixo Ah, os maluco não sobe Tá aí, tá aí, Lígia, caralho Acha que ia matar Seu dela estroux O que você vai tentar fazer? Ai, tá chegando o cara aqui Tá tudo louco Relax, pode vir, pode vir Pode vir que eu mato Pode vir que eu mato Vai vir pra amostra Vai vir pra amostra Cadê ele? Atira! Vai, Lígia, o que eu não tenho como matar o outro cara não Ele tava mal longe Relaxa, já ganhamos Já ganhamos Só segurar Agora o maluco vai tem que... É o mesmo... Ah, é o Ronaldinho Já foi baleado Vai, Ronaldinho, vai Tem alguém na praia? Olha o outro lugar Vai, Tiago, agora você mata, né? Pelo amor de Deus O cara tá fora do mar Ali Ali Ali, eu falei que tem como de bicicleta, Lú Ali é onde? Ai, eu errei Cadê ele, Tiago? Meu Deus, errei Cadê ele, Tiago? Boa Ganhamos, moleque Ganhamos Ganhamos Aqui é bodybuild, velho Aqui é bodybuild, moleque Vamos lá Só mais um e a gente já era, galera Vamos lá, moleque Bora, maluco Só falta mais essa Vamos lá, moleque Vamos lá Pra ganhar as três Pra ganhar as três seguidas, velho E aí é pra ser muito chanado Pô, eu tô milhando os caras, hein, tá? Porra, hein? O Guto falou que a mãe de vocês nasceu careca, hein? Caralho Mas porra, ô, beleza A mãe de vocês nasceu careca, o Guto tava falando aqui Mano, porque tem uns retardados? Olha lá, o retardado corre pro pier lá, tá ligado? Mano, ele não vai pegar água Nossa, que é um imbecil mesmo, né? Pô, mas pelo menos nasceu magra Quem é? Será que é o André Luiz? Não sei, é algum retardado Pode ser cedo disso Pica E aí, troll, tira esse popote da minha frente Ah, lá, foi a mais rápida, lá, eu acho Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Eita, piga, mano Meu personagem tava caindo já Tá saindo da gel, Cusão Ô, caralho, mano, Elidio Vamos ali, vamos ali O personagem fica sem arga Sobe só nos pulos, troll Vem nos pulos do Gans aqui Nos pulos do Gans Ó, os caras lá Os caras são rápidos, hein? Elidio sobe que nem um foguete Isso peidando, pô O peido me dá em pis Eita, pô, cara Me deu um bust Eita, cozão Bora, tira, bora, tira Não, bora, tira Não me empurra Não me empurra Caralho, meu personagem ficou travado Puta que pariu, agora é foda Sai O cara sai da minha frente, caralho Aí, matou o cara Filha da puta, apareceu na minha frente, velho Meu time Não deu pra matar o cara Peraí Já era Matei Eita, pega O cara caiu ali Vai morrer também Bora, agora nós matamos os caras Cadê os caras, cadê os caras, filha? Tá todo mundo imutuado lá, ó Cadê, cadê? Caralho, roubei aqui Não, apareceu ninguém por ali Então tá show Fechou O cara não é o time não, pô O cara aqui Matei Matei O cara subiu aqui, não era o time não Filha da puta Passou do lado do Troll Nem percebido Cadê? Eu nem vi Caralho, teve uma bala que eu vou morrer agora, certeza Pera, 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 Troll Relaxa Tô ficando olhando ali no frame ali Deixa eu ver, chega lá, chega Botou a cara ali, se boteu, maluco Cadê os caras, cadê os caras? Bota a lata pra frente, maluco Tem que olhar do nosso lado aqui também O cara pode chegar aqui do lado Ai, caraca Quase me engoltou Aonde, aonde, aonde Cadê? Caralho Matei Eita, não Relaxa, relaxa Ah, mano Pô, o Iron Team Cap, velho Esse é a esquerda, né? Ah, lixo Me vim daí, pô Ah, fiquei cuidando do Team Iron, Team Cap Porque ele não tira na cabeça Beleza, cara, chegou lá, nosso time Não, não, não Acho que não é não É assim, assim Ó, matou Boa, Frangão Elimina aí, moleque Ó o Davi ali Ó o Davi ali Vai, 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 vai Isso Bonito Boa, Frangão Mitou demais É nossa É nossa Boa Jogo vencedor, galera Jogou muito Valeu Valeu, Frangão Valeu, Frangão Subi na base, cara E ganhamos, moleque Valeu, time Jogamos demais Tamo junto, galera Muito obrigado Tamo que a chuva E se você gostou Dei seu like Compartir que é de grande ajuda E tamo junto, moleque Então é isso aí, galera Um beijo Valeu Falou Até mais E Fui Ai